Rafael Barbosa Freitas, de 25 anos, e a esposa Adelina Vieira, do nascimento de 24 anos, foram assassinados no bairro Monte Castelo, na zona sul de Terezina, por dois homens em uma moto. Rafael Barbosa, segundo informações preliminares da polícia, já tinha passagens pela delegacia de homicídios. Rafael Barbosa trabalhava com um pai, que é dono de uma ótica em Terezina. O duplo assassinato aconteceu próximo a uma boate. No momento, a vítima chegou a bater o carro em um poste e assustou as pessoas que estavam por perto. Ele foi atingido por quatro tiros e a esposa por dois. A principal linha de investigação da polícia civil é que o crime tenha sido motivado por tráfico de drogas. Pelas circunstâncias que se deram à morte, a gente acredita que tenha sido praticado por desafetos da vítima. A vítima já tinha antecedentes criminais, já era investigado pela própria delegacia de homicídios. A gente acredita que os indivíduos perceberam que ele passava, saía da central de flagrantes, dirigia a casa do colega que tinha sido preso com ele durante a noite. E interceptaram ali no bairro Monte Castelo e acabaram executando ele e a esposa que vinha dentro do carro. Antes do crime, a vítima havia sido conduzida à central de flagrantes pelos policiais da Rony, junto com Abraão Jackson Almeida Ribeiro e Grimalde Vanderlei dos Santos. O último estava com um revólver calibre .38 e foi autuado por porte ilegal de arma. O Rafael ligou para a esposa já durante a madrugada para que viesse pegá-los. No segundo carro, não era o mesmo carro que eles foram abordados pela PM. E no trajeto da central de flagrante até um bairro da zona sul, eles foram interceptados por vários disparos, por uma dupla que havia numa moto. E esses disparos atingiram fatalmente o casal. O outro conseguiu escapar, pegou dois disparos, mas o estado dele é bom, não teve nenhum problema. Abraão Jackson foi atingido por dois tiros superficiais, mas passa bem. A polícia fez diligências no local do crime e trabalha em cima dos possíveis suspeitos. A prisão pode acontecer nas próximas horas. A delegacia de homicídios é o objetivo de prender o mais rápido possível os autores, se não em flagrante delito, mas representar pela prisão preventiva e conseguir elucidar mais esse caso que ocorreu aqui na zona sul. A polícia fez diligência no local do crime e o que ele foi atingir.